Bom dia fazendeiro, bom dia fazendeira, o vídeo de hoje demorou um pouquinho por conta da manutenção que teve E já estava ansioso aqui para fazer esse vídeo logo, já são quase meio dia, vai atrasar minha jornada todinha aqui Mas vamos lá né gente, vamos lá, e já vou iniciar pegando os prêmios aqui das ferraduras, eu não vou renovar as ferraduras hoje E deixa eu ver, eu fiquei em terceiro lugar, vamos pegar nossas coisinhas, ver o que eu pego aqui de bom Calma, eu fiquei em terceiro? Ó, ué eu pensei que eu ia ganhar alguma coisa em terceiro aqui, não apareceu nada hein Mas tá bom, vamos lá, se eu não me engano aqui eu ia pegar, vou pegar isso daqui, vou pegar os vales Aqui eu vou pegar a geleia, aqui o material de mina com certeza, aqui mina com certeza, aqui picareta Aqui eu vou pegar isso daqui, eu não sei se as coisas ali se salvam, mas eu vou pegar aquilo ali mesmo Aqui eu vou pegar pá, picareta com certeza, esse sorvete, serrote, tábua, aqui eu vou pegar isso aqui também Esse e o vale roxo Ó o tanto de coisa Gente, o negócio não salva direto gente Não recomendo vocês pegar Aqueles itens ali que eu peguei De aceleradores em corrida Inclusive eu perguntei outro e ninguém... Calma aí, eu acho que é isso aqui ó Olha aí Não salvou direto aqui Não salvou direto, isso não foi ruim, eu perdi de pegar outras coisas Então eu não recomendo vocês a pegar A não ser que realmente vocês vão querer ficar e trocar Olha só gente É... Consegui atingir a próxima colmeia aqui Agora tem três Agora já vai melhorar um pouquinho né gente Porque só dois tava muito pouco Meu celeiro está lotado Abarrotado Eita lasqueira sua Agora eu vou ter que esvaziar o celeiro aqui né O que eu vou fazer? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um desse aqui Vou colocar esse aqui pra fazer, pra esvaziar Deixa eu ver o que eu posso usar aqui também Deixa eu ver se eu tenho leite Eu tenho bastante leite Eu vou alimentar os animais aqui Vai me ajudar a esvaziar um pouco o meu celeiro também Pronto Meus fundidores já estão um tanto de coisa pronto Hoje dava pra mim ter entrada aqui e pegado um tom Só que eu não podia fazer vídeo Então deu muito ruim Não deu bom Mas tá ótimo As picaretas que eu peguei me ajudou bastante Falta somente aqueles dois ali Vamos ver se agora que eu consigo colocar pra funcionar Prontinho Vamos cuidar aqui dos nossos bichos Dossas bicharadas aqui Olha mais picareta pra nós hein Gente cheguei na metade do nível É isso mesmo produção Eu acho que são três marcos que tem agora Ah são três Olha lá ó Eu atingi o primeiro marco Guei picareta E deixa eu ir aqui em outra fazenda aqui Uma fazenda novinha E procurar o baú pra abrir pra me pegar os diamantes também Diamantes são a final Gente teve manutenção e não teve diamante gente É sério isso produção Não tivemos diamantes Dessa vez não deu bom viu Eles não quiseram dar uns diamantes pra gente Mas tá ótimo né gente Vamos esperar de outra vez Talvez eles deem tudo de uma vez só Vai que cola Aqui tá pronto Aqui tá cuidado Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Plantar duas One Two Pronto É colocar dez produtos na estrada É eu acho que dez produtos pra colocar aqui na estrada eu tenho Eu vou colocar gente pra outra fazenda dez rebites Será que vai ter alguém aqui que vai pegar esses rebites Eu não coloquei anúncio nenhum na fazenda Então consequentemente ninguém vai tá aqui pra pegar meus rebitinhos Pois é Se você coloca anúncio na fazenda né gente Aí as pessoas vão saber que você tá mexendo na fazenda Então a pessoa pode ficar de olho ali nas suas coisas pra pegar na sua banca hein Então aprende com papai Aprenda a ficar ligeiro só Vamos fazer um desse Deixa eu dar uma ida na pesca Ou eu vou aqui primeiro Vamos aqui Só seis Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Manda caminhão Plantar a brauba Alimentar animais Deixa eu alimentar os animais aqui logo Pra desocupar Eu preciso colocar ração de galinha pra fazer Um, dois, três One, two, three Eu acho que eu vou esvaziar meu celeiro aqui gente É o jeito Meu celeiro tá super lotado Gente eu esqueci de olhar a corrida Eu esqueci de olhar quais são os eventos de amanhã Vocês acreditam nisso? De amanhã não, da semana né no caso Deixa eu ver aqui Terça-feira Segunda Vamos ter venda de itens Isso aqui não é interessante pra mim Eu acho que nem pra vocês Terça-feira Aceleração de produto Lá na área de pesca Na quarta-feira Vamos ter evento global De período de barco especial De ramadão E sábado E sábado vamos ter Roda da sorte E domingo Moedas em dobro Moedas em dobro Dinheiro pra nós Domingão tem dinheiro pra nós Domingo tem dinheiro pra nós Então vamos preparar Pra gente ganhar dinheiro E ficar rico Colocar quatro aqui Vamos colocar quatro E vamos fazer banca Para o povo O povo gosta da geleia Gente, ó Tem geleia na banca aí Isso aqui também é muito difícil de fazer Demora uma eternidade Pra ficar pronto Eu tô querendo desocupar Pelo menos Seis passos aqui Na fazenda Será que eu consigo? Eu acho que não Vamos fazer banca Três 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 Deixa eu dar uma olhadinha Como é que tá aqui Esses pedidos aqui Vamos pedir Ajuda aqui Vamos excluir vocês Prontinho É, eu acho que o espaço aqui Tá até bom Vamos cuidar da fazenda aqui logo Vamos cuidar das vaquinhas Tá pronto Mais um girinho ali pra nós Aqui só tem doze Então vai dar pra mim ajudar Vai dar pra mim alimentar Somente É, esses dois aqui Vamos cuidar dos nossos porcos Nove Tá pronto É, eu acho que é isso E é isso mesmo Faltam os porcos Vamos cuidar das vaquitas Linditas e maravilhositas É, pessoal Pra mim tinha aparecido Mais um giro Giro pra mim ali Mas não apareceu não Acho que eu vou plantar Uma abóbora aqui Pra ver se eu consigo Dar mais um giro Eu quero ver se eu consigo Pegar mais alguma coisinha Bacana aqui na fazenda Vai que cola É, agora acho que eu vou Entregar os animais Onde é que tá aqui Onde é que tá o ponto De entrega Tá aqui Então vou ter que voltar aqui Regredir pra cá Vamos aqui no posto de gasolina Ah, meu carro quebrou Meu carro quebrou Eita lasqueira, hein Deu foi ruim Vamos na área de pesca aqui Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Um, dois, três, quatro Falta somente quatro diamantes Pra mim conseguir concluir O que eu quero ali Vamos colocar Um, dois, três Vamos pegar os filés Não 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 é isso que eu ia jogar, não Mas Ah, gente do céu Fazer as coisas atrasado É muito ruim É muito ruim, viu Você acaba fazendo muita Eu nem vou falar a palavra, não Nem vou falar a palavra que eu ia dizer Vamos plantar trigo Um, dois, três Um, dois E um de cenoura Pronto Prontinho Aqui tá lindo Aqui tá maravilhoso Encheu O celeiro lotou de novo O celeiro lotou de novo Um desse aqui Vixe, nossas senhoras Nossa braba E agora E agora, gente Acabou tudo Não tem nada Eu vou ter que comprar ovos na revista Ou então a broba Vou comprar a broba Vamos comprar dez a broba aqui Pra colocar esse negócio aqui Pra funcionar Pronto Isso aqui tá lindo Aqui tá lindo E vou ter que colocar manteiga Pra fazer Vamos lotar de manteiga aqui Prontinho Aqui tá lindo Eu preciso fazer nata na outra fazenda Aqui tá lindo Vamos ver aqui Pronto Um, dois Aqui tá lindo Aqui tá faltando manteiga Na verdade Ali tá faltando tudo Essas três máquinas Aqui tá muito complicada Pra mim fazer algo Muito complicada Mas é isso Acho que eu podia colocar coisa Pra fazer Tão lindas E maravilhosas Vamos colocar aqui Pra fazer Três Seis Nove Doze Quinze Três Seis Nove Doze Quinze Quinze Pronto Cenoura Milho Soja Acho que eu vou colocar mais alguma coisa Pra vender aqui Porque meu celular Ó, gente Consegui Eu consegui Eu consegui Completar O meu passe rural Eita coisa linda Sou Não, não consegui não Ah, só ganhei esse negocinho aqui Gente, eu tava tão feliz Eu tava tão feliz Eu achei que eu tinha completado Véi Magoada Chateada Você vai ficar aí Aqui ninguém ajudou Essa fazenda aqui Ela já tá quase no jeito Né, pessoal Só falta É, ficar pronta Essas rações de galinha Aqui Vamos colher E cuidar de seis Aqui logo Aqui tá pronto Já passei aqui Já passei ali Já passei ali Já peguei isso daqui A corrida dessa semana, gente É a corrida normal Tá bom Não tem Nada de diferente Então vamos Vamos cuidar Da nossa socorro Na socorro Eu preciso fazer natas Eu preciso fazer natas Na socorro Um, dois, três, quatro Vamos colocar mais um aqui Aqui eu plantei algodão Vamos plantar mais algodão Meu algodão está pouco Vamos plantar três aqui Dois, três, quatro A minha cana também está acabando Vamos plantar cana Meus arados estão muito pouco, gente Muito pouco arado, viu Muito pouco arado E é muito ruim quando tá pouquinho Que não dá pra você fazer muita coisa Tá pronto Aqui tá lindo Vamos cuidar dos nossos porcos É porcos ou é porcos? Escreve aí, pessoal Como é que se diz? Aqui tá pronto Vamos procurar um baú Para abrir aqui Em alguma fazenda Nossa, quatro Que maravilha, hein? Coisa linda Deixa eu girar você aqui logo Também pra desocupar Moedas Cerquinha Cerquinha lindinha, hein? Ela é muito bonita Essa cerquinha Vamos aqui Vamos estourar aqui Pra conseguir uns minérios Pra colocar Pra funcionar Nosso fundidor Prontinho É, pessoal Acho que nessa fazenda aqui O que eu tinha que fazer? Tá pronto Tá lindo Tá maravilhoso No tio Greg Eu passei ontem Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Na Raidenvarius E pegar a ração de cocota É, como eu sabia Que tava pronto Porque eu sei, né, gente? Meus movimentos São friamente calculados Vamos colocar uma cana aqui Vamos colocar Isso aqui também Pra fazer Vamos procurar Matarau Na revista Não tem nada Deixa eu ver Como é que eu encerrei aqui 303 303 mil moedas Tô lindo Tô maravilhoso Meu celeiro está lotado Abarrafado Cheio Vamos colocar Seis desse Cinco desse Cinco desse Cinco desse Cinco desse Cinco desse Quatro desse Três desse Prontinho, pessoal Maravilha Fazendinha tá cuidadinha Bonitinha Linda Maravilhosa E agora Calma aí Veja Vida de Dizos usados E agora é o que? Agora é esperado É tarde, né, gente? Olha o brindezinho Que eu ganhei aqui Deixa eu ver se é bonitinho É bacaninha, né, gente? Ó, legalzinho Tem um movimentinho Ali, umas coisinhas Bem legalzinho Aí esse banquinho Abraço pra vocês E à tarde tem mais vídeos Fique com Deus E até a próxima E não esqueça de comentar Deixar aquele like Pra fortalecer Se for novo no canal Se inscreva Fui Abraços E não esqueça de comentar